Obrigada ao pessoal do Ganho Genético pela organização do evento, pelo convite. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre uma perspectiva de melhoramento para estresse abiótico, considerando tolerância à seca, que é um tema de grande repercussão, de grande necessidade, quando a gente considera todo o tema do simpósio relacionado com a segurança alimentar e, principalmente, nas nossas condições tropicais também aqui do Brasil, que a gente vai aprofundar um pouquinho. Eu estou aqui representando, então, o time de melhoramento da Corteva, principalmente os programas de melhoramento localizados no Brasil Central, que é o time que eu faço parte. Vocês podem passar, por favor. Então, aqui só... Esse daqui, então, é uma foto da estação de Sorriso, então, onde eu estou localizada. E o time que eu faço parte, então, considerando os programas de milho do Brasil Central, são dois times. O time mais voltado para o melhoramento de milho verão. E também, que é o nosso Summer Central, e para o time de melhoramento da Safrinha do Brasil Central. Então, aqui a gente tem no mapa, então, alguns pontos pretos, aqui é onde estão localizadas as redes de ensaio dos programas de melhoramento aqui no Brasil. Na parte central. Considerando o tema de segurança alimentar, como a gente relaciona, então, a Corteva dentro desse tema. Trazendo numa abordagem mais global aqui, existe esse índice de seguridade alimentar, né? É um índice global. Em 2021, a Corteva foi a instituição mantenedora. Esse índice é desenvolvido, então, pelo Impact Economics aqui, Economics Impact aqui, mantido pela Corteva, com base, então, na disponibilidade, na acessibilidade a alimentos, qualidade em 111 países. A partir, então, desse índice, você tem a classificação de países, quanto à questão de risco e à segurança alimentar. E quatro linhas de ações foram fortemente identificadas. Uma delas é que a agricultura, ela é resiliente. As mudanças climáticas estão ocorrendo e nós precisamos de inovação. Inovação para garantir, então, de se ter o suprimento alimentar. Como é que a gente faz isso? Faz isso com produtos, também tendo todo um aporte de tecnologia com uma agricultura inteligente para se trazer, então, essa conexão com produto, produtor e consumidor final. Então, é toda uma cadeia que está relacionada. A gente precisa, uma dessas linhas é empoderar os produtores. O que é isso? É fornecendo tecnologia e não só pensando no âmbito de produção, mas é a comunidade onde esses produtores vivem. Toda a questão social juntamente. Então, a gente tem que trabalhar fornecendo-se, tem que ter os produtos que permitem esse empoderamento de produtor para fazer toda essa produção. e isso em grande escala, em pequena escala, em agricultura familiar, em todo o contexto da agricultura. E também a trabalhar para garantir a sustentabilidade, com a aplicação, então, de todas as tecnologias, de inovação, a questão toda de... se ter cuidado com os recursos que estão disponíveis também. Então, é um conjunto muito amplo. Isso a gente está falando... Opa, pode voltar um pouquinho. Só numa questão global. Mas, pensando numa inserção aqui no Brasil, eu queria trazer para vocês, eu não sei se vocês têm conhecimento desse programa Prospera. Ele é um programa que a Corteva foi a primeira mantenedora, continua como mantenedora. É um programa voltado para o Nordeste do Brasil. Então, iniciou em 2017, o primeiro estado a receber esse programa foi o estado de Pernambuco, onde, no início do programa, se tinha produtividade de milho em torno de 10 sacas por hectare, em alguns produtores. Então, com toda essa parceria da Corteva, e depois de algum tempo, algumas áreas chegaram a atingir produtividade de 80 sacas por hectare, e, no ano passado, já com algumas atualizações, registro de mais de 100 sacas por hectare. Tudo isso trabalhando de uma forma técnica, juntamente com os produtores. No ano passado, mais outras empresas parceiras, então, entraram junto. Se tem, então, mais empresa na área de nutrição, e também na área de equipamentos agrícolas. Então, são três empresas, e com o apoio do MAPA, e também da Associação Brasileira de Milho, então, que se tem esse programa, então, só para trazer um pouquinho dessa inserção e desse comprometimento também com o desenvolvimento da agricultura. Principalmente nessas regiões com agricultura familiar, então, começando pelo Nordeste. Podemos passar para o próximo. Então, dentro desse contexto todo, agora a gente vai trazer um pouquinho mais a introdução, mais do que é realmente o título. O milho é considerado, então, a principal fonte para garantir a segurança alimentar nos países da América Latina e da África, então, isso classificado pela FAO. E a seca é um dos fatores que mais limita a produção, a produção, a produtividade, e traz uma demanda por produtos mais resistentes à seca para a gente conseguir garantir, então, o suprimento de alimentos, considerando, então, no nosso caso, a cultura do milho aqui. Muito do que a gente tem nos slides aqui é um trabalho conjunto, como eu comentei, eu estou aqui representando o time, então, de melhoramento. Então, todos os colegas têm uma revisão publicada, então, pelo time, trazendo muitos aspectos, então, numa perspectiva mais de um melhoramento para se ter o desenvolvimento, então, e o lançamento de híbridos comerciais. Podemos passar. Aqui, só tentando contextualizar um pouquinho, o pessoal está meio carregado em slide, mas, aqui, nesse gráfico aqui, a gente tem evolução da área de milho plantada no Brasil, a gente vê aqui, então, essa linha azul mais escura é a área total cultivada, e logo abaixo, a gente tem duas, na verdade, tem uma terceira, que seria uma terceira safra, mas nós vamos focar mais nessa linha vermelha e nessa linha azul clara. A linha vermelha representa o plantio de verão do Brasil, então, a gente vê, ao longo dos anos, a diminuição na área cultivada do milho verão e o aumento aqui nessa linha azul mais clara, que reflete o padrão aqui nessa linha total, aqui desse azul mais escuro. Essa linha azul mais clara é, então, o plantio de segunda safra ou a safrinha. Então, como a gente vê, vem aumentando bastante em área. E onde, principalmente, que se tem o aumento do plantio de milho safrinha no Brasil? Principalmente na região central e com grandes áreas sendo contabilizadas no estado do Mato Grosso. E quando a gente muda um pouquinho para o estado do Mato Grosso, isso aqui é a distribuição de chuvas acumulada ao longo dos meses, em uma série de anos, em muitos anos aqui. Então, a gente tem 12 meses do ano e a ocorrência total de chuva em cada um dos meses. Então, a gente vê, começando em janeiro, o que a gente vê quando chega, aqui já é a época do fim, de quando começa, então, aqui por março, abril, já diminuiu o volume de chuva, cortando a chuva. Depois tem esse período de seca e depois, lá por setembro, tudo começa a chuva novamente, onde entra o plantio normalmente na região. Então, é o plantio de soja, como cultura de verão. E depois, no início de janeiro, então, após a colheita da soja, que começam os plantios de milho. E a gente tem essa janela de plantio de três meses. Então, mais ou menos de janeiro, fevereiro e março. Março já com os plantios um pouco mais tardios, os late plantings, que a gente chama. Então, os plantios mais de fechamento. E, quando a gente planta aqui, o que acaba acontecendo ao longo do desenvolvimento da cultura é a ocorrência já de seca, então, em alguns casos, no período de enchimento de grãos. Então, que é o mais comum de acontecer. mas acontecem também períodos de seca em alguns outros espaços. A gente aqui... Isso daqui é um exemplo do mesmo ano de safrinha. Na safrinha de 2020, esse exemplo, num local... São dois locais, no estado do Mato Grosso. Então, aqui é considerando os dias de plantio, as barrinhas azul, então, é a chuva acumulada em média no dia, naquele local. E a gente vê, então, a distribuição nesse local mais abaixo aqui, onde a gente tem uma distribuição mais regular de chuvas, um volume maior de chuvas, então, ao longo do ciclo, enquanto nesse local mais em cima, que a gente começa a ver alguns gaps aqui no meio, onde o volume de chuva, então, é menor. Isso considerando a diferença de locais dentro do mesmo ano, dentro da mesma season. E quando a gente olha para o Brasil inteiro, isso aqui é uma série, também, ao longo dos anos, a gente tem esse índice integrado aqui de seca, que a gente... Onde a gente vê os pontos mais vermelhos, então, do mais claro para o mais vermelho, é a ocorrência, então, de seca mais severa. Então, a gente observa, primeiro, no estudo, foi identificado, então, que a predominância é maior de seca em casos de ocorrências no Nordeste, e a segunda região do Brasil mais afetada é o Centro-Oeste. Podemos... Quando a gente olha os efeitos do déficit hídrico, então, isso daqui, esse também é uma publicação de colegas da Corteva, então, dos Estados Unidos, onde se começou o desenvolvimento todo da tecnologia para se chegar no desenvolvimento de híbridos tolerantes à seca. Aqui a gente tem um exemplo de um híbrido suscetível, aqui no topo, e de um híbrido tolerante, então, à seca. E aqui tem... Não sei se vocês conseguem visualizar, mas a gente tem meio que uma forma de círculos aqui, então. O círculo mais externo seria em condições, dos dois híbridos, as espigas em condições irrigadas, ou well-water, mais aqui no segundo, aqui é em condições de estresse no enchimento de grãos, e o terceiro aqui, então, o estresse no florescimento, e o último aqui em uma condição mais severa de estresse. Então, a gente observa visível aqui nas espigas as diferenças, o impacto da seca conforme a gente tem a ocorrência de estresse. E isso tudo vai impactar, então, no que é produzido de grão e na produtividade final. Alguns outros treites também são observados, então, mais a campo, principalmente a questão da requeima, o enrolamento foliar nas condições de estresse. E aqui, a gente tem um exemplo, então, como que é feita essa caracterização? A gente pode, depois que terminar a císão, observar, como no caso anterior, a gente identificar os locais onde teve a ocorrência do estresse, existem alguns modelos onde a gente consegue ter essa identificação, ocorreu o estresse e o momento em que ocorreu o estresse, se realmente foi devido ao estresse hídrico, que teve a ocorrência de estresse, ou se algum outro fator pode ter influenciado, então, existem alguns modelos para se identificar isso, ou, então, uma forma de garantir é se ter os menu de estresse as environments, os MSEs, então, onde o plantio é realizado em regiões onde não tem a ocorrência de chuva, que já é a região, uma época seca mesmo, em condições de irrigação, e aí se mantém os tratamentos, então, das condições em irrigação, com estresse no florescimento, então, cortando a água na época do florescimento ou no enchimento de grãos, então, cortando a irrigação. Então, a gente consegue ter dentro do menu de estresse environment essa condição, então, para caracterização dos materiais. Ou, então, algumas abordagens também dos plantios tardios, quando a gente planta já mais no final da janela de plantio, então, a gente vai garantir a ocorrência de seca, mais no final, ou, então, também, a partir do conhecimento ambiental, já se tem uma otimização dos locais de teste para que se tenha uma ocorrência de seca, ou a identificação por alguns modelos dos próprios locais da ocorrência de seca posterior. Aqui é só um exemplo para colocar um pouquinho do que se tem, então, em literatura, a ocorrência do estresse, os tipos de características que acabam sendo afetadas, então, características morfológicas, na parte toda de fisiologia, e também na parte bioquímica, com um esqueminha aqui, então, de uma pesquisa para a dissecação, então, da base genética, dos trechos que estão relacionados com a tolerância seca, e uma parte aqui mais, quando a gente já entra um pouquinho mais na parte, então, de proteômica toda, da identificação já, já dos mecanismos, e que são todas ferramentas que podem ser auxiliares, então, partindo desde a genômica, transcriptômica e proteômica que geram informações que podem ser depois utilizadas de uma forma mais aplicada. Aqui, chegando na parte mais de melhoramento, então, a gente tem o funil, então, o nosso funil clássico, então, do melhoramento, quando a gente começa com uma boca bem mais larga do funil, com mais materiais, e que ao longo do processo, então, ao longo do tempo, a gente vai fazendo, então, toda essa parte de seleção para se chegar, então, até o final, depois dos testes com os materiais sendo, então, liberados comercialmente. Várias perguntas aqui em vermelho, então, são geradas ao longo do processo, desde quais os cruzamentos que eu vou realizar, quais que são os cruzamentos mais promissores, quais progênios, depois que eu tenho já as minhas populações, quais progênios eu vou testar, vou testar tudo, vou selecionar, como é que vamos fazer, depois, os híbridos, isso num primeiro ponto, focando mais no desenvolvimento de linhagens, que depois serão os componentes, então, cruzadas para a composição do híbrido, depois, num momento já da criação de híbridos, então, quais híbridos devemos criar, e onde, quais serão os ambientes que esses nossos híbridos vão performar melhor, qual que será a estabilidade, adaptabilidade, então, dentro desse processo todo, respondendo todas essas perguntas, as ferramentas moleculares, ou a parte toda de predição, ela é muito auxiliar no processo, a gente vê aqui nessa barrinha, então, no azul mais claro, quando a gente começa a parte toda, já no início do processo, com um peso maior, então, em dados genotípicos, de genotipagem, e conforme vai avançando no processo, partindo já mais como a predominância do azul mais escuro, que é baseado em dados fenotípicos, então, com os materiais realmente testados naqueles ambientes, então, a gente parte de todo um processo, e quando a gente fala de predição, se trabalha dentro desses prediction frameworks, onde a gente considera, então, porção de genótipo, a predição baseada é mais, com base no de mesmo, do genótipo, ou, então, como que a gente começa a incorporar toda essa interação que ocorre, então, genótipo por ambiente e também genótipo por ambiente e por manejo. E, quando a gente trabalha, então, nessa questão de tolerância seca, a gente traz esses componentes muito fortes nessa identificação, então, dos ambientes, como que os materiais, eles vão performar em condições ótimas e também em condições de estresse hídrico. como a gente introduziu, então, um pouquinho dessa parte de predição, como a gente leva em consideração, além dessa porção de genótipo, a questão toda de interações, existem algumas metodologias, umas mais puramente estatísticas, de se introduzir alguns índices ou estruturas de covariância dentro dos modelos de predição e também uma abordagem de utilização de crop growth models, que, desenvolvida por colegas também da Corteva, onde o crop growth model, ele entra no conjunto de predição como uma função, então, de trechos fisiológicos, de desenvolvimento da planta conforme as condições ambientais de cultivo e também com os dados ambientais, então, que são os fatores conhecidos. Esses trechos fisiológicos, eles são considerados latentes ou escondidos e são, então, obtidos e, a partir deles, então, é que se consegue fazer toda a parte de modelagem para, então, se gerar a predição para a produtividade em diferentes condições. Aqui a gente tem dois anos, então, de estimação que os autores consideraram, dois anos de estimação e em cada um desses anos de estimação também fazendo a predição da condição do mesmo ano e do ano diferente. E, então, em ambos os tipos que se consideram, então, as acurais para essas predições, o crop growth model, ele performou melhor que de blup, considerando, digamos, o método padrão de comparação aqui e com valores mais pronunciados, diferença maior quando envolveu a predição numa condição ambiental diferente. Então, ele é mais pronunciado, então, demonstrando que o crop growth model tem esse potencial, então, de capturar quando a gente quer fazer uma predição para condições diferentes do que a gente considerou no dataset de treinamento. esse primeiro exemplo foi uma prova de conceito que depois, então, já foi aplicada num programa de melhoramento, aqui já é para tolerância seca, então, com dados em dois anos, em condição de dois anos de water limitation, os WLs aqui nas tabelas, e um ano de condição normal, sem ocorrência de seca, então, em condições do meio oeste americano. E também em comparações onde você faz essa combinação dos diferentes ambientes também no conjunto de estimação aqui nesse segundo caso. E, na maioria das vezes, a comparação, nesse caso, foi de crop growth model sendo incorporado juntamente com predição comparado com B e Z no modelo mais standard para se fazer a comparação, então, como padrão. E, na maioria dos casos, o crop growth model, ele teve uma acurácia maior, então, mostrando o potencial já de uma forma mais aplicada. Podemos seguir. Aqui, já é um esquema, então, onde a gente tenta colocar todos esses componentes juntos, que, às vezes, a gente vai separando em componentes quando a gente trabalha com o melhoramento. Como a Cláudia comentou, às vezes, você vai fazer uma coisa de seleção assistida, não é fácil, é bem trabalhoso, então, a gente, às vezes, dá uma separadinha em alguns componentes e, no programa de melhoramento, depois, a gente tem que ter as peças juntas, tudo. E é isso que a gente tenta fazer aqui nesse esquema, então, colocando os nossos conjuntos, então, para trabalhar com predições. Até a gente ter a parte do lançamento, então, do híbrido tolerante, a gente trabalha na parte, então, mais aplicada de gerar as predições diretamente no desenvolvimento do produto, mas, que é essa parte aqui da direita, então, onde a gente está chegando no final, mas a gente tem todo um arcabouço de informações prévias aqui para conseguir se trabalhar nessa parte, aqui nessa seleção, então, da nova genética que vai entrar dentro do pipeline. Então, para isso, a gente precisa ter genótipos que são avaliados em diferentes ambientes, aqui nesse TPG, que são, avaliados em diferentes ambientes, que podem ser, no nosso caso, de tolerância à seca, considerando menu de stress environment, ou, então, nos próprios multi-environmental trials, que são a rede de ensaios, e com os breakouts, que a gente chama a identificação dos locais onde ocorreu seca, que também a gente pode analisar esses locais em separados, então, que a gente tem uma identificação da performance dos genótipos, então, naquele tipo de ambiente. Depois, com todos esses dados disponíveis, a parte, então, toda de genotipagem, dado fenotípico, a gente consegue, então, entrar nessa parte de análise com diferentes approaches, abordagens de seleção genômica, então, onde a gente pode considerar fatores de interação ou considerando os diferentes breakouts, diferentes formas de contabilizar essas interações de nótipo por ambiente ou de nótipo por ambiente e por manejo para se gerar subsequentemente as predições, então. E com as predições, a gente consegue, então, dar uma diminuída, aqui, estreitar um pouco o funil, não testar toda a genética, a gente já começa com os mais promissores, que são, então, realmente testados, então, nos ensaios até se tentar o avanço ao longo do tempo para se ter, finalmente, um híbrido tolerante liberado para o mercado. Então, depois desses processos todos, o CIMIT tem algumas parcerias com empresas públicas e privadas também, então, tem lançado cultivares tolerantes na África e na América Latina. Nos Estados Unidos, a Corteva lançou em 2011, tem muito das publicações vindo desses processos, então, todos aqui que a gente encontra na literatura, mesmo publicado, o lançamento do primeiro híbrido tolerante à seca e no Brasil, então, no ano passado, a tecnologia também foi lançada, com o nome de Aquamax, então, foi o ano passado o lançamento do primeiro híbrido tolerante à seca. na verdade, quando a gente fala é o rotulado para a tolerância à seca, então, já lançado com esse rótulo, porque ao longo do processo a gente consegue ter outros materiais que também são tolerantes, que já vêm sendo selecionados nesses ambientes, mas esse é o primeiro lançado, então, com o rótulo. Nos Estados Unidos, no Brasil, a gente ainda não tem dados, mas nos Estados Unidos, em questão de cinco anos depois do lançamento, já com alguns reportes, a tecnologia foi sendo adotada de forma muito similar ao que os transgênicos foram adotados, então, aumentando na mesma proporção, e em pouco tempo, já atingiu, aqui a gente tem um mapinha nos Estados, então, quanto mais verde é a adoção, em pouco tempo, em média, de 20% da área cultivada já era com materiais tolerantes à seca, e em alguns estados com maior tendência de ocorrência de seca chegou a mais de até 40%, mais de 40% de área plantada com híbridos tolerantes à seca. Podemos passar. E esses híbridos são tolerantes à seca, mas como é que é a performance realmente sendo comparados com outros materiais não tolerantes, realmente eles são tolerantes, como é que eles performam em condições normais, em condições de maior produtividade ou não. Aqui a gente tem alguns dados, então, de literatura, isso aqui é uma comparação, então, de alguns híbridos, na verdade, em vermelho são híbridos, e em verde são variedades de polinização aberta lançados na África, isso aqui é uma comparação, então, a gente vai ver coisas para cima e coisas para baixo, em comparação com um híbrido altamente cultivado e produtivo na África, e aí cada uma das barras aqui representa um dos GES em comparação com aquele híbrido, em condições de alto potencial produtivo e em condições de baixo potencial produtivo. Então, onde a barra está para cima indica que aquela variedade ou híbrido está performando melhor do que essa cultivar, do que esse híbrido amplamente plantado na África, o que a gente consegue observar é que condições de estresse hídrico ou menor produtividade, todos esses materiais tolerantes a seca, eles performam melhor do que esse material considerado como check. Enquanto que em condições de maior potencial, alguns performam melhor e outros, então, a performance não sobrepõe a performance do material utilizado como check. Nos Estados Unidos, também se tem uma comparação, então, de híbridos, um conjunto de seis híbridos tolerantes à seca comparado com dez não tolerantes e a diferença chega a ser de 5%, a maior a produtividade em condições de limitação e 2,5% em condições favoráveis. Então, realmente indicando que esses híbridos tolerantes à seca, eles são capazes de performar bem em relação aos não tolerantes, com performance melhor em condições normais e também em condições de seca. A mesma coisa que no Brasil a gente ainda não tem dados mais históricos, mas se tem dados, então, dos testes desse produto, onde, considerando a safrinha de 2020, que teve ocorrência de seca, então, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, aqui, em 20 comparações, o híbrido considerado tolerante, ele produziu, em média, 10% a mais do que os outros. Então, enquanto os outros produziram em torno de 72 sacas por hectare, o outro produz, o tolerante à seca produziu, então, quase 80 sacas por hectare. E, nas condições normais, então, em condições gerais, também, com dados da safrinha de 2019 e 2020, aqui, já é considerando todas as condições mesmo, ele é um híbrido que teve 86% de vitórias, comparados, então, com outros materiais, indicando, e maiores valores de produtividade, comparando com outros materiais que são considerados ou não são rotulados como tolerante à seca, indicando, então, que ele performa bem, tanto em condições de estresse hídrico, quanto em condições de não estresse ou em condições ótimas. Então, como uma consideração final, acho que a população mundial continua crescendo, as mudanças climáticas estão ocorrendo e isso tem demandado o aumento na produtividade de milho. E isso acaba forçando, é um alimento, também, para a área de pesquisa no desenvolvimento de produtos para tentar inovar e continuar o desenvolvimento de uma maneira sustentável. A tolerância à seca, ela vai continuar sendo, ela continua sendo importante nisso, e as novas tecnologias, elas podem ser utilizadas, estão sendo utilizadas, então, nos programas de melhoramento para se desenvolver os produtos, e não somente pensando em condição específica, vou ter que plantar uma na condição de seca, uma na condição normal, não, são produtos que têm essa capacidade, então, de conseguir segurar a performance na seca, mas também a performar bem na condição ótima, então, ele não tem essa questão, então, que é um grande desafio e que o grupo tem trabalhado bastante nisso. Então, era isso que eu queria deixar como a mensagem final, acho que a gente vai caminhando, no nosso ambiente tropical, que é bem desafiador, e eu queria deixar, então, um agradecimento novamente ao pessoal do Ganho Genético, ao pessoal que está aqui presente, e um agradecimento também a todos os colegas que fizeram parte desse trabalho. Obrigada.